Eu sou a Mariana Duarte Santos, sou artista figurativa, faço pintura, desenho, murais e gravura e o meu trabalho de mural baseia-se muito nos sítios onde costumo estar a trabalhar, ou seja, coisas antigas, da identidade do local, das pessoas que moram lá, daquilo que há especial naquela zona. Acho sempre que a história é feita de pequenas histórias e é uma coisa mais pessoal do que aquilo que se lê nos livros e muitas vezes em fotografias de arquivo consegue-se encontrar alguns momentos que refletem mais do que aquilo que se pode entender à primeira vista e pronto, este trabalho baseia-se muito na indústria da lousa que há aqui, em Valongo, neste sítio específico que se chama Campo. Tinha e tem uma fábrica de lousa que cresceu ao longo dos anos e que agora está um bocado em vias de distinção ou várias partes da fábrica têm desaparecido e então é um bocado uma homenagem àquilo que se passou cá, àquilo que é local cá, àquilo que é especial e é uma coisa que sempre foi uma indústria que foi muito explorada aqui e que se está cada vez mais a perder e então, pronto, espero que a fábrica continue a existir durante mais uns tempos e este mural fica aqui como uma lembrança e uma homenagem àquilo que esta terra tem vivido e à indústria que tem explorado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto